Música Já estamos na Serra da Dona Francisca A Serra da Dona Francisca que eu ia fazer no final Já estou fazendo na ida Olha isso Eita beleza Que delícia Cara, isso é uma delícia Isso vicia Estrada, moto Viagem Essa parada é Gera um vício A gente vai chegando em Joinville E olha aí Olha essa nuvem Tem um mirante aqui A gente vai parar nele Bora Aí ó Serra da Dona Francisca 10 km Vambora É uma serra bem perigosa Tem muito caminhão aqui Inclusive já teve um acidente feio De um caminhão químico aqui Muito buraco, tá vendo? Recapeamento asfáltico Na verdade Pra que é isso, cara? Tá vendo como que é caminhão? Eu tô quase 80 por hora e o caminhão tá aqui, ó Grudado na minha traseira Aqui é perigoso E o bicho vem que vem, ó Deixei ele passar ali Porque ele tava Nossa Senhora Apressado Então, né Melhor evitar a fadiga Eu tô curtindo a viagem Ele deve estar com alguma pressa aí Vai com Deus, meu amigo Olha o hotel aí, ó Hotel Fazenda Dona Francisca Esse hotel aí é top Bom, deixa eu ver aí Acho que aí começa, né? Oficialmente Olha lá Serra da Dona Francisca Início a 200 metros Verifica os freios Use o freio motor Aqui em Joinville, 30 quilômetros Bora Bora iniciar a descida aqui Olha lá Início Vai ter uma placa de início aí, provavelmente A gente vai fazer uma parada no mirante ali, né? Aqui, ó Local com alto índice de acidente, ó Tem que ficar bem esperto aqui Olha como os caminhões fazem a curva aqui Bem devagar Estamos na serrona aí, ó Não sei não, hein Tô achando que vai chover Olha, o mirante aí, ó Tá aí 200 metros Vamos parar no mirante aí pra ver É aí do lado, ó Uma entradinha, inclusive, pra ele, ó Ver que aquele caminhão tá vindo ali Vai dar pra parar lá de boa Vamos ver esse mirante Paramos Chegamos Na primeira serra Serra Dona Francisca Aê Vamos dar uma olhada nesse mirante aqui, meus amigos Bonito, hein? Bom Se isso aqui não for buraco de tiro Eu não sei mais o que é Aí, ó Tá vendo? A gente vai descer e sair tudo aí, ó Olha lá Deixa eu ver se dá pra gente Descer um nível ali Muita gente Fala que essa serra É... Não é tão fantástica e tal Porque tem referência do Corvo Branco Referência do Rio do Rastro Referência da Serra da Rocinha E realmente, quando você compara essa serra Com as demais Ela é... Não é tão bonita assim, né? De fato Mas olha só Olha o visual Top, né? Muito top Vamos descer Vamos descer mais um pouquinho Tem um tempo Um amigo ali Ele falou Que... Opa Olha esse suco aqui Quase que eu fui, hein? Ó Tem até parada Pelicóptero aqui Devido aos acidentes, né? Uma parada de emergência Aqui Tem até parada de emergência Mais uma curvinha As curvas são fechadas aqui, hein? Ó Que belezura Tem até parada de emergência Tem parada aqui, ó Se quiser comer alguma coisa Parada do Zé Colmeia Essa parada é bem conhecida, inclusive Aí, ó Mais uma curvinha fechada aí Olha a imensidão disso As curvas aqui são bem fechadas E aí você tem um distanciamento De uma curva pra outra Você acaba Acelerando, né Tem espaço pra acelerar E aí é preciso reduzir bem nas curvas Tem um radar Ó, começou Terreno meio Úmido aqui Agora é hora de ficar esperto Parece que choveu bem, né Tem que ficar muito esperto por causa dos olhos do caminhão, né Muito caminhão aqui Um vacilo aqui é queda Tá na mão de Deus agora Quem disse que não teria chuva? Quem disse? Chuvinha Preciso parar Não vou molhar minha roupa Preciso ficar capa É um posto aí, ó Que benção Vou parar aí pra ver Vamos parar De ver se a chuva passa Tomei um café rapidinho A chuva passou Montei na moto A chuva começou Que isso, hein Chuva de benção? Bom, vamos ver ali Porque a nuvem dá até ali, né Acho que é uma chuva passageira Acho que dá pra arriscar Aí, ó Já passou Beleza Estamos aqui Na Serra da Dona Francisca Passamos pela Vila Dona Francisca agora E eu estou a 73 km E eu estou a 73 km do meu destino final de hoje A ideia era fazer a Serra da Graciosa hoje Mas vai ficar pra amanhã de manhã Vou procurar um lugar pra pernoitar agora e boa Descansar Dia produtivo hoje E é isso aí Chegamos no final da Dona Francisca Ali na frente já é a 101 Eu vou subir sentido Curitiba Estou com 235 km de autonomia ainda Um pouco mais de meio tanque Então não vou abastecer Vou arriscar chegar até São Martinho Porque está dizendo que é 67 km Eu preciso rever até essa rota Pra ver se ela está certa Se estiver certa Está pertinho Bora lá Já estamos na BR-101 Daqui 16 km Tem que virar ali na rodovia Que vai dar acesso a Martinho Eu vou parar num posto ali Só pra ver se essa rota está certa Matinhos, na verdade Será que eu coloquei Martinho aqui no coisa? Vamos ver É Eu acho que eu vou pegar um chuvão, hein Eu acho que a chuva aqui Está puxada Não tem como Passar por João Iverle E não pegar uma chuva, cara É raro Bora com chuva, sem chuva Deus abençoando Isso é o que importa Se estiver na bênção de Deus Pode estar caindo o canivete Agora vamos entrar aqui, ó Sentido Guaratuba Faz parte aí do roteiro, né E aí a gente vai atravessar Uma balsa, né Tem uma balsa aí Estou aqui na SC-117 Eita nóis Que susto Põe o tempo pra lá E aí Fazendo uma divisa de estado aqui, né Santa Catarina Paraná Fazendo por Guaratuba Muito bom Já estamos em Guaratuba Aí, ó Guaratuba Ali já é O mar Isso vai dar pra gente ver, né Nós estamos em Guaratuba Já Hum Ho Hey Hey Ho Ho Hey Ho Hey Legenda Adriana Zanotto